Só de olhar já dá uma fome. Quem aprecia biscoito de polvilho não vai resistir em saboreá-lo com estes recheios. Tem vários deles. Vai do gosto do cliente. Esta é uma especialidade dos Espetinhos Beloto. Então, a gente está lançando os biscoitão recheado novamente, mas agora tem uma nova novidade, porque os biscoitão recheado, agora tem os biscoitão de hambúrguer. E eles são de quatro queijos, vinagrete, vaibaco, catupiry e mais ingredientes, mas isso é segredo, é muito bom. Além dos biscoitões, a casa oferece aos clientes deliciosas porções e lanches, com a opção de saborear com os amigos no Espetinho ou mesmo no aconchego de casa, através do serviço delivery. Nós temos os lanches italianos, que estão saindo muito. Também temos os lances tradicionais, que estão dando bastante saída. Então, é só agradecer mesmo o povo, porque está saindo bastante. Desde a sua inauguração, em outubro do ano passado, os Espetinhos Beloto têm recebido a visita de muitos clientes. O espaço é agradável, oferece comodidade para um delicioso bate-papo. Graças a Deus está sendo privilegiado, está dando sempre bastante gente, a casa sempre cheia. A gente também trocou o cardápio, bastante drink novos. Então, isso aí chamou muita atenção da galera. Então, o povo vem e comparece. O cantor Otávio Henrique sempre se apresenta nos Espetinhos Beloto. Para ele, uma ótima maneira de divulgar seu trabalho aqui em Andradas. Isso aí, é um prazer vir tocar aqui em Andradas, porque a gente tem uma região de amigos já que acompanha a gente, de fãs também. E é gostoso demais vir aqui no Belotinho. A galera vem mesmo, toda vez a casa lotada aí. A galera vem para curtir o sertanejo comigo aí. O repertório eu vou fazendo o que o povo está gostando. Moda nova, moda velha, assim vai. Se a galera estiver agradando, a gente vai tocando. Com certeza, a galera que gosta do meu trabalho, que gosta de um sertanejo bom, de qualidade. Quando eu for tocar aqui no Belotinho, vem para cá que o bicho pega mesmo. O ambiente aqui é muito gostoso, é um lugar agradável, um lugar familiar. É um lugar que dá para a gente vir, tomar uma cerveja, comer uma porção. Que é a melhor porção até da cidade. E um lugar gostoso, música ao vivo, um pessoal bacana. É um lugar 100%. Eu adoro, é acolhedor, é familiar. A comida é boa, a bebida é gelada. E os amigos que sempre estão com a gente, é maravilhoso. Indico, vale a pena. Vale a pena vir, vale a pena trazer os amigos e vale a pena fazer um happy hour. A gente é, na parte do dia também, tem a parte do restaurante, o almoço da gente. Funciona das 10h30, vai até as 3h da tarde. Tem bastante opção. Cada dia, uma coisa diferente, para não ficar uma coisa repetitiva. É isso aí. Se você ainda não conhece os Espetinhos Beloto, não perca mais tempo. A casa funciona durante a semana com promoções muito atrativas. A quarta-feira é rodízio de Espetinho. Brama, escola, R$ 8,00. É um happy hour. Na quinta, a super quinta, paga R$ 58,90. Shopping à vontade, porção à vontade e shopping à vontade por R$ 58,90. E também tem um shopping dobro que a gente está fazendo também. E no final de semana é show ao vivo. Você tem pra ver se for inspiração e onde para ela vem o empulgãozinho que falta. E aí, pra completar essa chamada. A frente aí, o Zé da Reca ainda tá ligando. E aí, eu não tomei aí, salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. A frente aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí. Eu não tomei aí, salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. A frente aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí.